fala isso que é que eu falava qualquer coisa tá gostando de osasco não está gostando de osasco não é é que tá com saudade mais de terezina né manda um abraço para o povo osasquense e fala assim eu gostei da ti minha gente é porque eu tô com saudade lá fala aí eu tô com saudade é de mim eu nunca sabia que aqui em São Paulo era de feita assim frio? sim sim chuva né é lá também solta ao mesmo mas aqui é a terra da garoa mas lá também é muito calor né não é é calor e frio também lá do mesmo jeito aqui também lá em Terezinha é do mesmo jeito aqui ó você é muito amiga lá do Wellington Dias é tudo eu me conheço e definindo o filho? definindo sim o governador e o prefeito estão governando bem? tudo tá governando bem Terezinha? lá minha filha do Piauí lá e o Francis Lopes? também do mesmo jeito tá governando bem? bem também deputado estadual? também do mesmo jeito conheço tudo de lá você conhece todo mundo lá? tudo de lá tá gostando de osasca agora né porque me conheceu você é bonitinha a mamãe faça propaganda pros cabros e fale que eu tô querendo arrumar um namorado fala que eu sou uma mulher bonita fala boa uma gatona eita coisa boa uma gatona da mamãe cheirar olha aqui ó que Cheirosinha tá falando vamos cheirosinha faça propaganda pro povo tô querendo arrumar um namorado tu acha que eu tenho condição de arrumar? tem coxa e chama ele né porque é bonitona bem feitinho de coca pra mamãe cheirar bem branquinha da mamãe cheirar bem feitinho de coca Então eu usou bem feitinha a boquinha, tudo, usou isso, tudo é bem feitinha. Tá bom. Ó, Cheirosinha na realidade chama-se Maria do Socorro, não é? Maria do Socorro. É porque Cheirosinha deve ser muito importante lá dentro de Terezinha. Pra fazer questão do seu nome. Cheirosinha? É porque botam ali, botam Cheirosinha, não sei não. Quem colocou? Os padres. Ah, os padres? Os padres lá. Eu fui educada na igreja católica, entendeu? De Freira. É, de Freira, das irmãs. Tudo, tudo, tudo me conhece. Um abraço ao povo terezinense. A Freira, tudo, as Freiras, tudo me conhece. Ó, quero mandar um abraço pro povo terezinense, ao Eliton Dias, Firmino Filho, Francisco Lopes. Tudo. E tem feito um trabalho de levantar o nosso estado. Vilma Alves. Eu vou atuar. Você conhece a Vilma Alves? Conheço. A delegada que tá botando todos os cabras que é contra a Vilma, que fica querendo machucar. Mulher? Uhum. Vilma Alves, mulher correta. Não é não? Conheço ela lá. Terezinha não tem macho maior do que uma mulher chamada Vilma Alves, não, né? Vima, a Vilma, a Vilma. A Vilma, a Vilma eu conheço demais a Vilma. Bota os cabras na cadeia mesmo, né? Bota, minha filha. Então é, não lê o pau com o meu, né? É, minha filha. Tá bom, olha. Tirozinha, um beijo. Um beijinho. Um beijo. Obrigada, viu? Nada, minha filha. Tchau. Fica com Deus e se fico. Tá bom, bonitinha.